A investigação apurou que a organização criminosa agiu entre 2016 e 2018. Os criminosos identificavam empresários interessados em instalar seus estabelecimentos em distritos industriais, administrados pela Goiás Industrial, posteriormente transformada em Codego. E então passavam a cobrar valores indevidos para que dessem andamento nos processos administrativos. Pelo menos nove empresas foram vítimas do grupo criminoso, mas esse número ainda pode aumentar. O empresário que negava a propina era perseguido pelo grupo. Alguns empresários que se recusaram a ceder às pressões do grupo eram ameaçados. Por exemplo, se eles já estivessem instalados em distritos da Codego, esses servidores que hoje são investigados diziam assim, Então eu vou procurar uma irregularidade da sua empresa para fazer com que você seja despejado. Além dos ex-servidores comissionados da Codego, familiares e outras pessoas que participaram do esquema de cobranças ilegais também foram presas. Doze pessoas no total. Outros dois suspeitos são considerados foragidos. Um em Catalão, outro em Caturaí. O grupo recebeu cinco cheques nos valores entre 20 e 35 mil reais. Mas os valores em dinheiro variavam entre 4 e 150 mil reais. Foi pelo menos um milhão de reais em propinas cobrado. E não descartamos a possibilidade desse valor aumentar nos próximos dias, porque estamos fazendo várias diligências para descobrir toda a verdade que envolve esse caso. Os suspeitos levavam uma vida modesta nos anos que trabalharam na Codego. Logo que saíram, mudaram o padrão de vida. Chegaram a fazer duas viagens internacionais em dois meses. Uma para os Estados Unidos e outra para a Europa. O principal suspeito dessa operação morava em uma cobertura luxuosa, com carros e motos caríssimos. Tinha até uma adega onde guardava vinhos caros e armas avaliadas em 100 mil reais. Apesar de toda essa ostentação, o que chamou a atenção dos policiais é que a esposa desse suspeito solicitou e recebeu no ano passado auxílio emergencial. Elas ainda tiveram a coragem de solicitar o auxílio emergencial do governo federal ano passado durante a pandemia, o que demonstra que realmente não se preocupam com a sociedade. Um dos investigados usou cheques emitidos pelos empresários para comprar um carro de luxo. Eles foram presos por policiais da Draco, com apoio do GT3 e de policiais civis nas regionais de Catalão, Caldas Novas, Trindade, Goiânia, Caturaí, Cristianópolis e Catalão. Fica aqui até o chamado para que você, empresário, que passou por uma situação dessa em algum distrito da Codego entre os anos de 2016, 2017, 2018, que procure a polícia civil, porque nós queremos resolver esse caso e trazer toda a verdade à tona.